E aí outside, this must be a Sphinx Exclusion Alga chance de tudo que tu tens esvair E até nada sobrar então deixa pra lá Não tem nem o que falar só começa a andar E não para por nada tão longe de casa Outra rua sem placa daqui tu não passa Quebra até ser nada porque tudo afasta Eu sei que a chuva não para e o tempo não passa Tu olha pra nada é o que sobe Revolta que nada vai e volta Uma lembra essa morta te torna Vida sem resposta não vale de aposta Um enterro sem prosa nunca vai ter rosa Esquecido e sem hora ninguém vai se acordar Eu caminho sem volta nada além de nossa Chega sem demora Nada te recorda Nada que eu Tchau 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 Tchau